É o evento do Mangalaga Marchador do Brasil, é uma honra para a cidade receber, motivo de muita alegria Campos ter vencido a disputa com várias cidades do Brasil, uma disputa bastante acirrada, mas a infraestrutura e o atual momento econômico de Campos contribuíram muito para isso. Uma cidade que tem uma rede hoteleira forte, tem bons restaurantes, uma cidade que está aí num momento de plena expansão, de obras a todo vapor. Então, assim, nós temos toda a condição de receber o evento, de abraçar os criadores, porque mais de 20 estados estarão aqui no nosso município. Nós estaremos recebendo o Brasil inteiro e eu tenho certeza que eles vão chegar aqui, vão encontrar um grande evento muito bem organizado e vão surpreender muito com isso. Prefeito, aproveitando a oportunidade, o senhor está meio cansado aí que eu estou vendo, o senhor, a Semana do Servidor encerra hoje, a 25ª edição da Semana do Servidor, uma programação extensa, bastante diversificada e gostaria que o senhor comentasse para a gente. É, nós fizemos uma programação inteira voltada para o servidor, termina hoje com salário na conta, como eu prometi. Geralmente a prefeitura paga até o último dia útil, que seria dia 31, nos antecipando para o dia 27, porque amanhã é 28, é o dia do servidor. Aqui o pátio da prefeitura todos os dias lotados com atividades das mais diversas para os servidores. Então eu agradeço o carinho do servidor, a confiança do servidor, fizemos o que foi possível para o servidor nesse tempo à frente da prefeitura, mesmo com muitas dificuldades, mesmo com dificuldades orçamentárias, com folhas atrasadas que tivemos que colocar em dia, mas hoje o servidor tem a confiança no governo e nós também confiamos que eles nos ajudam a fazer uma cidade melhor. Vai ter um showzinho de pagode, vai passar por ali ainda? Rapaz, eu estou sem voz hoje. Obrigado. Obrigado.